Música Professor Ivan, às vezes esquecemos das coisas. Por que esquecemos dessas coisas? Depende da natureza das coisas que esquecemos e do tipo de esquecimento. Há esquecimentos que são indícios de algo patológico, a memória falha. Agora tem outros esquecimentos que são indícios de outras coisas, não é falha da memória. Por exemplo, onde deixar as chaves, qual era a coisa que tinha que fazer hoje às sete da noite, são coisas que a gente, olhando uma agenda, recupera, ou com algum vizinho que dê conta o que tem que fazer. Essas são, às vezes, devido à falta de atenção, geralmente devido ao déficit de atenção de um tipo ou de outro, ou devido à distração, que não deixa de ser também uma falha da atenção. Agora, as coisas que realmente esquecemos, por exemplo, na doença de Alzheimer, que é uma doença importante da memória, esquecemos até quem é nosso filho, ou que é nossa mulher, ou a quem nos dedicamos. Esse esquecimento é devido à morte neuronal, primeiro o sofrimento e depois a morte neuronal, através de transtornos que começam a partir de certa idade na vida, e que se devem, basicamente, à perda de neurônios. As memórias se codificam e se guardam em neurônios. Canal da Psiquiatria. Educação de qualidade para a população. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti